O que é o concurso da ESA? O concurso da ESA é o concurso para você se tornar sargento do Exército Brasileiro, o sargento de carreira. Fica nesse vídeo aqui até o final, cara, que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a ESA atualizado 2022. Hopi, hopi! Fala, galera, eu sou o Abraão, canal Triunfo Militar. Seja bem-vindo de volta ao meu canal, aqui você é muito bem recebido. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos que vamos, galera, que esse vídeo aqui está muito insano, o cara está pesado demais. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram. Galera, eu separei um roteirinho aqui para falar com vocês, porque são informações muito importantes que eu tenho para passar para vocês, que é sobre o concurso da ESA. Se você não conhece esse concurso, cara, conhece, mas não sabe muita coisa, esse vídeo aqui é o vídeo para você. Primeira coisa, ESA, o que é essa sargento? É a Escola de Sargento das Armas. É o concurso que você faz do Exército Brasileiro, uma prova para você se tornar sargento de carreira do EP. Beleza? Então você vai passar na prova, vai ter uma carreira pela frente. Esse concurso da ESA, quando você passa na prova, você vai ter uma formação militar. Essa formação é dividida em dois períodos. Tem o período básico e o período de qualificação. O período básico está no nome, né? Você vai aprender coisas básicas do militarismo. Como? Você vai aprender a marchar, vai aprender a uma cama, e também instruções, né? Você vai ter instrução de ordem unida, instrução de regulamento. No período básico, você vai fazer muitas provas, cara. Depois dessas provas, vai gerar uma classificação, né? Uma hierarquia entre os alunos para a escolha da especialização. Que aí vem depois, né? O período de qualificação da ESA. Nesse concurso, galera, homens e mulheres podem fazer a prova. Você pode fazer a prova cumprindo o requisito de idade e o requisito de ensino, né? No caso, para fazer a ESA, a área geral, você tem que ter o ensino médio completo quando chegar lá na escola. Você pode estar no terceiro ano, pode estar no segundo, pode estar no primeiro, beleza. Mas o importante é ter o ensino médio completo quando você chegar lá na ESA para se apresentar. Ou você pode fazer também para a área de saúde ou música. No caso da área de saúde e música, galera, o requisito de idade é diferente. No caso da área geral, você tem aí a oportunidade de fazer a prova, né? O público geral de 17 a 24 anos. No caso da parte de saúde e de música, você pode fazer a prova até um pouquinho mais, de 17 a 26 anos. A prova da ESA é uma prova composta de 50 questões. Essas 50 questões são divididas da seguinte forma. 14 questões de português, e dentro de português tem literatura. 14 questões de matemática, 6 de história, 6 de geografia, 10 de inglês e 1 redação. No caso dessa redação, é caráter eliminatório. Você vai fazer a prova, normal, cheio de bola, vai fazer a redação. Tirou 5 ou mais, você passa. Não tem mais a consideração da nota, né? A redação para entrar na nota geral. Então, não serve para nota, não serve para caráter classificatório. Apenas eliminatório. A prova da ESA desse ano está marcada por dia 4 de setembro de 2022. Nós aqui no Triunfo Militar, temos alunos, né? Que vão fazer essa prova. Se você tiver interesse, cara, no nosso curso preparatório, tanto para fazer essa prova agora de setembro, de 4 de setembro de 2022, ou a prova de 2023, cara, já estudando, né? Já se preparando desde já para chegar muito bem preparado na prova do ano que vem, porque eu já falo para você que tem como, você tem condições de verdade ser aprovado? Saiba mais no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Lá a gente tem um curso preparatório, um curso completo, ponto a ponto, em cima do edital, correção de redação, simulados. Clica aqui no link da descrição que vale a pena você conhecer nosso curso e se tornar nosso aluno, caso você queira. Então, você tem aí o período da ESA, galera, com 2 anos, né? O período básico e o período de qualificação. Você passa um ano no período básico e depois um ano no período de qualificação. No período básico, como eu disse para vocês, vocês vão fazer provas. Dessas provas vão gerar uma nota e você vai poder escolher a sua especialização em 3 escolas diferentes. Na ESA, onde formam os combatentes, né? Para a área geral, você tem a parte da infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, beleza? Lá no Rio de Janeiro, na SLOG, você tem a parte de apoio, né? Que é a parte de logística. Você tem a intendência, material bélico, manutenção de comunicações, topografia, a parte de música e saúde também lá na SLOG. E a terceira opção é o Centro de Instrução de Aviação do Exército Ciavex, que fica localizado lá em Taubaté, São Paulo. O bom da ESA, cara, é que você formando na ESA, você vai ter lá, né? O período básico, período de qualificação, show de bola, você vai passar por esse período de formação que é essencial, né? Para a carreira militar. Você vai sair da escola ao final desse período com o ensino superior. Isso mesmo, você vai sair com o ensino superior completo nível tecnólogo. Você vai sair da ESA podendo fazer provas para outros concursos. Tem essa oportunidade, galera, você tem isso na ESA, você já sai podendo já aproveitar a sua formação. E durante a carreira, você começa com o terceiro sargento, você vai estar ganhando ali os seus 4.500 reais, se você não fizer nenhum curso, não servir em localidade especial, se você, pô, servir em uma localidade normal, de boa, você vai ganhar isso aí como terceiro sargento. Agora, se você for para a localidade especial, fizer um curso aí, como o PQD, por exemplo, especialização, cara, você vai estar ganhando bem mais do que 4.000 e pouco, você vai estar ganhando 5.000 e pouco, podendo chegar até mais, beleza, galera? É uma grande oportunidade, principalmente, para a galera que quer se imbuir na missão, fazer cursos operacionais. E para quem quer ficar de boa também, utilizar como trampolim é uma ótima remuneração para você começar a carreira, cara. Imagina, você é jovem, com 23, 24 anos, formado sargento com a sua independência financeira. É isso que a maioria quer, cara, mas poucos querem lá estudar de verdade. Se você estudar, cara, ponto a ponto o edital, do básico, como eu falo lá para os alunos do Triunfo, começa do básico, os alunos têm lá a estrutura que eles precisam, o cara estuda, o cara tem vontade, o cara vai para cima, ele consegue passar na ESA, cara. A prova da ESA não é uma prova difícil, é uma prova concorrida, sim, mas dando o máximo, fazendo o seu melhor, você consegue passar. Beleza, galera? Então a ideia do vídeo era falar sobre o concurso da ESA, falar sobre essa oportunidade que você tem aí, que é um grande concurso, seja fazendo a prova agora dia 4 de setembro ou o ano que vem, você tem uma grande oportunidade pela frente, meu parceiro, tamo junto. Valeu, galera, se você tem sugestões de novos vídeos, deixa aqui, seu comentário é muito importante para o crescimento do canal, é nóis, valeu!